Tu foste tudo para mim, mas não tem como és tão cruel, hoje acabou, eu não quero mais saber, acredite, eu não quero mais te ver. Yeah! Temos dois convidados de luxo, Abisham Minhoto, do meu lado esquerdo, a quem saúdo e agradeço pela presença, seja bem-vindo campeão, muito obrigado, muito obrigado, é uma honra estar aqui e dividir o mesmo espaço consigo, você é um grande comunicador e cumprimentar também a todos os três portadores e ouvintes. É sempre um prazer, senhor dos aneios, quantos aneios até o momento, deixe-me perceber, dois por enquanto, significa que só tens duas esposas? Não, seja bem-vindo a lá, seja bem-vindo a lá. Muito obrigado pela oportunidade, cá está, dos aneios, a partir da cidade de Ampunda, eu estou aqui para um dia de conversa e mostrei aqui o que é o meu trabalho. A nossa intenção é justamente esta, criar, promover e cimentar a unidade nacional do norte a sul, passando pelo centro, somos um só Moçambique, um povo unido que jamais será vencido. Digam-me, meus amigos, a disposição é alta, prontíssimos para esta conversa de esquina? Oh, sem dúvida, sem dúvida, está bom para isso mesmo, viemos hoje. Já, já, já levantamos o voo, o comandante aqui já deu o aval, do outro lado também a nossa tripulação, a nossa máquina, a nossa equipe, o produtor, o realizador, o senhor de qualquer, dos aneios, o senhor está no céu. Hoje, vamos não só destacarmos a vossa carreira, o vosso percurso artístico, mas olhamos atentamente para o tema da semana que tem a ver, nada mais, nada menos, com a juventude e a religião. O que é que ofereço-vos dizer antes, em torno deste tema? Não sei se começámos contigo, porque eu sei que tu és muçulmano, tu és cristão, protestante, ou, nem outros casos, católico, no tema da semana, jovens versus religião. É bem verdade que uma das grandes vantagens na religião muçulmana é que os homens podem ter, é uma, duas, três, esposas, sim, oficialmente. Pode, pode sim, desde que haja condições para tal. Ah, agora percebo que é, decidiste converter um amigo. Desde que haja condições para tal. E muito amor também para dar, não é? O mesmo amor que tu nutres pela música, desde? Desde 2005. Pois, já estivemos juntos, recorda-me, na altura, no coquetel, na televisão pública. E depois andaste comigo. E por acaso, foi uma das primeiras, a primeira entrevista que eu tive. Ok, espero que esta não seja a última. Não, não será. É a segunda de várias outras. Ok, mas a carreira, como é que vai em si? A carreira vai bem, estou a trabalhar no EP, estou a trabalhar no álbum que acredito que ainda este ano, é profissional, estamos aqui a lançar este álbum. Estou a trabalhar já desde o ano passado. E aí, sei que hoje, hoje traz os grandes êxitos para partilhar com os nossos ouvintes, com os nossos telaspectadores. Sim, 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 trago quatro músicas, entre elas, uma, vamos estrear, pela primeira vez, vamos estrear a música, que tem o título do Ui. Esta música que foi estreída da EP do Malik, eu ouvi a música pela primeira vez no estúdio, ele lançou a música ano passado, e eu quando ouviu disse, uau, que música. E conversei com ele, acertávamos tudo, e eu disse, eu quero esta música para mim, quero para o meu álbum, e ele disponibilizou a música, e pronto, fizemos, e hoje vamos fazer a estreia aqui. Já vamos à música daqui a mais um pouco, numa estreia exclusiva do Conversas de Esquina, o programa mais folgado da rádio e da televisão em Moçambique, e agora em presença do Abchame Munhoto. Sei, Abchame, está escalando para o seu microfone, sei que hoje vem... Vou morrer por ela, vou morrer por ela, vou morrer por ela, vou morrer por ela, é o meu gosto dela, a minha sua mulher... Eu não estava aqui a... estrago os dotes de algumas. Depois desta fabulosa atuação, neste Direto Rádio e Televisão Mídia Mais, Vamos ver e ouvir mais uma atuação tua O que é que vamos ouvir? Será por ela também? Ou por ele desta vez? Vamos ouvir, estou solteiro Deve ser um contraste Enquanto um morre por ela, ele estou solteiro Para todos os solteiros na sintonia do nosso programa Conversa de esquina Dos anéis Está solteiro Não dá para tocar Só estamos a ver três Tenho indicação da produção Meu dia, palavras soltas A caminho dos 30 Qual a sugestão? Meu dia Nesta tarde de quarta-feira Obrigado pela flexibilidade Vamos então ver e ouvir dos anéis Meu dia Aqui no seu programa de alívio Já é um novo dia O sol já no céu e dá frio para o dia Calor imenso O céu azul limpo Seis horas da manhã e eu acordo de macia O banho é suave Coisa leve Tempero já no mesa Som de coisas leves Um bom dia Claro, sem estresse Life is good E eu levo acesso Pronto Põe o pé na estrada Atrás de mais três cais Só parece para quem trabalha com dignidade Vem a honra Coincidência bem tranquila A dor da hora R.H. Eu sou do social Pedência dos processos Eu atendo na moral Sempre sim Processos resolvidos E alcançando Prensa nos olhos E eu não sou Encantando I am on thing Eyes on streaks And we're up At best of mine Em my bed is gone And my bed is gone Look at me now I'm so proud Oh my ceris E A tarde de ação dos pares Momento do interval Vou pro almoço com os colegas Onde vai ser, não interessa Se o prato for a vegetais, eu tô nessa Três e meia, de volta ao escritório Atividades, anda feito, faço logo o relatório Do nada, fugitinha para o estúdio Mas para a ensaia, ela é um desígio E o telemóvel toca, boss Eu tô na casa, de banho, deve ser do almoço Cozido, nem suspeito, mas tava gostoso Prontos, mentirinha básica Aceleram a verdade, logo me apresento lá Yeah, it is, it is Foi o dia que o office, assim, que é o fim Sim, 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 sim Sim, sim, sim 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 Boa noite, já são 18 horas Devo voltar a casa, a família lá me espera Suriço dos lábios, já vejo na minha negra Felicidade e paz, é o que reina Como foi o dia, ela pergunta Com um beijão, dou-lhe a resposta Sim, lar, doce lar, aconchego meu sagrado É o cara, hora de jantar, hoje na mesa Braços alçados, as presas Agradeço ao senhor pela benção Pelo dia, pela família, todos bem estão Yeah, assim termina o dia Vendo televisão com a família Uma noite a todos, vou dormir Que a sol dos anéis E a sol dos anéis E a sol da minha E a sol da minha E a sol da minha Dê-me um 5, um aplauso merecido aqui para o dos anéis Salute, salute, salute O Opsão esteve aí a mandar um freestyle Como é que é o... Ah, só com beat Ok, ok, ok Ok, estamos aqui Acredito que o álbum sai Daqui a pouco vamos lançar a EP Acredito que nos finais de agosto A EP terá 7 músicas Já estão disponíveis 3 Vou estrear ainda hoje uma Serão 4 músicas E irão faltar mais 3 A minha próxima questão Seria também Um tema de reflexão Para os próximos dias Em conversa de esquina Mas não vou deixar isto escapar Não obstante, estamos hoje A olhar atentamente Para os jovens versus religião Sem deixar de forma O verso, o percurso artístico As vossas novidades Que atualizam a cada dia Há ou não União entre os jovens músicos no Salicão? Não O que é que está a faltar? Ah 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 Os músicos Em locais públicos Estão sempre juntos Ok Nas redes sociais Estão sempre a gostar Todo mundo fala bonito Aliás Não existe assim Vê-te alguma situação Que Sim, sim Toda Cá no meu público também Mas É aquela questão Tipo São nossos problemas Não podemos expor Sim Até que este não é aquele programa De lavar a roupa suja Mas Traja Alguma provocação Algum lume Para que possamos Não existe Não existe Abujam Tu fazes parte de uma grande família Que é a Geração de Ouro Eu particularmente Acredito nesta geração Temos visto Vários músicos Dos vários quadrantes Do nosso país Queres fundamentar um pouco O comentário Do Dos anéis Quando afirma categoricamente Que não há união É da opinião Eu sou da opinião Ao contrário Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Produção Já temos a música Bob Chama no ponto Eu tenho medo Vamos a isso Aí Ao vivo É show Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Tudo bom e talento Pode ser Pode ser sincero Ainda não? Não 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 Mas procuram Quando vão As igrejas Daqui a mais um pouco Há tempo Espaço para música Não sei se temos alinhado A música dos anéis Sei que temos um vídeo No ponto Teremos um intervalo comercial Daqui a mais alguns instantes Até às 17 horas Continue ligado São 16 horas e um minuto Seja bem vindo Seja bem vindo A Rádio Mais É para fazer um póster Nice Aqui Para se colorar Não 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 Não